Por falar em Bolsonaro, tem treta aí, né, Gabi? A mais ainda. Vamos lá. Como já dissemos aqui, Bolsonaro e Marçal protagonizaram uma discussão nas redes sociais ontem. Tudo começou com essa publicação no Instagram de Jair Macias Bolsonaro, que tem uma foto dele, né, e que fala sobre a revolução ferroviada realizada durante o seu governo. Nessa publicação, Pablo Marçal escreveu o seguinte comentário. Pra cima, capitão, como você disse, eles vão sentir saudade de nós. Em resposta a esse comentário, o perfil de Jair Bolsonaro diz, nós, um abraço. Vale ressaltar que Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, ainda monitora as redes sociais do pai. Esse comentário foi escrito pelo Carlos, porém, no perfil de Jair Macias Bolsonaro. E em resposta ao nosso um abraço, Pablo Marçal escreveu o seguinte comentário. Bolsonaro, isso mesmo. Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente. Te ajudei nas estratégias digitais. Fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei pra lista de investigados da Polícia Federal por te ajudar. Se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto. Mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato. Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos. Almoçamos esses dias. Você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo. E se o capitão quiser me tirar do nós, Me ajude devolvendo os 100 mil reais depositando na minha campanha aqui de prefeito a São Paulo. Pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar o meu próprio dinheiro pra não ser investigado mais uma vez. Se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha, considere o nós como correto. Abraços. Esse é o comentário feito por Marçal. E, diante desse comentário, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, se posicionou para o portal Poder 360. Ele disse que desconhecia a doação feita pelo candidato à Prefeitura de São Paulo e a sua campanha em 2022 até a repercussão dessa discussão. Na publicação, Marçal disse ter doado 100 mil reais. Porém, ao Poder 360, o ex-presidente Bolsonaro corrigiu a informação e disse se tratar de 160 mil reais. Afirmou ainda que a doação foi feita ao partido e que a forma como o coach expôs o caso nas redes sociais dá a entender que a quantia seria trocada por favores políticos. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, ele dá a entender que se eu tivesse sido reeleito presidente, ele ia querer uma secretaria ou ministério. Fecha aspas. Opa, Pati, que surto. Essa é a informação, Pitório. Olha, o seguinte, eu estou muito tranquilo em fazer esse comentário, aliás, desde ontem, quando eu vi essa repercussão, mas eu estou muito tranquilo em fazer o comentário que eu vou fazer aqui agora e vou justificar. Diga, Pitório. Não tem um ser humano no Brasil hoje, e eu estou muito tranquilo em dizer isso, hein? Não tem um, um ser humano no Brasil hoje disposto a revelar quem mandou matar o presidente Bolsonaro em 2018. Quem mandou? Adélio Bispo Agir em Juiz de Fora em 6 de setembro. Com detalhe, antecedendo a data de 6 de setembro de 2018, Adélio Bispo foi a São José, região metropolitana de Florianópolis, na Grande Floripa, para matar o Carlos Bolsonaro. Não tem um ser humano no Brasil que está vivendo a pressão que eu estou vivendo, as ameaças que eu estou recebendo. Não tem um ser humano no Brasil fazendo o que eu estou fazendo para tentar trazer a verdade e a luz para esse assunto que, segundo muitos, até a própria Polícia Federal, Adélio Bispo agiu sozinho. Ele não agiu sozinho. Tem a contratação de um hacker, Patrick Brito, para hackear Adélio Bispo em maio de 2018. O ataque foi em setembro. Por que contrataram um hacker para hackear Adélio Bispo, um morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, quatro meses antes do ataque? Quem foi que contratou? As pistas já estão todas na mesa. Um político influente que dá as cartas no governo do Estado de São Paulo e dá as cartas no governo federal. Junte as peças desse quebra-cabeça. Semana que vem o hacker voltará, Patrick Brito, à programação da Uri Verde para a gente dar sequência no assunto. Não tem um ser humano no Brasil disposto a fazer o que eu estou fazendo com o meu na reta. O meu está na reta. Nós também está, tá? E eu estou aqui disposto a seguir adiante. É por mim, não é pelo Brasil. Só que passa pela vida do Carlos Bolsonaro, passa pela vida do presidente Bolsonaro e passa pelo futuro do Brasil, onde eu desejo que meus filhos aqui permaneçam para, quem sabe, terem, comporem as suas famílias, terem seus filhos, enfim. Então por que eu estou dizendo isso? por que eu, eu, Alexandre Pitoli, decidi fazer deste assunto, desta dúvida que paira ainda sobre o Brasil, aliás, há seis anos, uma missão. Isso não me coloca de um lado ou do outro, me coloca do lado da busca pela verdade. E aí, por que que eu estou fazendo essa contextualização? Para dizer o seguinte, Cuidando das redes do presidente Bolsonaro está Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que, por uma sorte do destino, não estava naquele clube de tírios em São José, no dia em que Adélio Bispo foi até ele para atacá-lo. E nós estamos passando isso a limpo na Uriveia de Brasil. Vamos lá. Quem está cuidando das redes sociais do presidente é o Carluxo. Ele está fazendo essas publicações. E aí a gente precisa fazer uma série de leituras e quero também deixar claro aqui, eu tenho compromisso com o Brasil. Eu tenho lealdade ao presidente Bolsonaro e ele sabe disso. Ele sabe disso. Porque ele sabe que ninguém se dispôs no Brasil, até agora, a tentar passar a limpo o 6 de setembro de 2018. A Aure Verde, e esse que vos fala, nós estamos dispostos. A direção da rádio me deu o sinal verde para a gente seguir e eu, colocando o meu na reta, vou seguir buscando a verdade sobre essa data. Então vamos lá. Se tem esses ataques ao Pablo Massal agora, se tem esses ataques agora ao Pablo Massal, desculpa, a culpa não é do Pablo Massal, a culpa é do PL e do Vardemar, que não fechou questão em cima do Ricardo Sárez e hoje, muito incomodado, o presidente Bolsonaro precisa apoiar. Há uma coisa, eu acho que é uma narrativa essa história do Valdemar, Valdemar, Valdemar. O Bolsonaro já deu entrevista várias vezes que dizia que o Ricardo Sárez não ganharia a eleição e por isso que não o apoiaria. Aí as pessoas ficam falando, não, vou tirar o Bolsonaro da reta, vamos culpar o Valdemar pelas coisas que o Bolsonaro faz. É a minha opinião, velho, certo? Fica culpando o Valdemar por tudo, pelo amor de Deus, mano. Não cola pra mim. Desculpa, um pão com frango, um cara sem graça alguma, sem tempero, chamado Ricardo Nunes. Não é que tem chance. Vai dizer pra mim que o Ricardo Nunes representa o Bolsonaro? Não. Vamos ser sincero, turma. O problema é que o Bolsonaro não ganha em São Paulo, velho. Quando foi que o Bolsonaro ganhou em São Paulo? Toda eleição, o último candidato conseguiu pro segundo turno, mas perdeu o feio também. Pra quem? Ah, pro candidato do Dória. É, né? Porque parece que esses paulistas são babacas, não sei qual que é, paulistanos são babacas, não sei qual é que é, velho. Paulistas que moram no estado, paulistanos que moram na cidade. Mas, né? Qual que é o problema desse povo, velho? Ficar votando o PSDB. Não é culpa do Bolsonaro. As pessoas acham que, se o Bolsonaro apoiar fulano, ele vence. Porra, se fosse assim, tava muito fácil. Ele ganhava em todos os lugares do Brasil, mas aparentemente as pessoas você acha mesmo que Ricardo Nunes, um ricardista, como ele mesmo se apresenta, eu não sou bolsonarista, nem lulista, eu sou ricardista, ridículo, ridículo. E você acha mesmo que esse cara representa o Bolsonaro? Lógico que não. A essência do presidente Bolsonaro? Lógico que não. A autenticidade do presidente Bolsonaro? Ele representa o Ricardo Nunes? Representa isso? Não. Só que foi o que sobrou pro Bolsonaro infelizmente apoiar em São Paulo colocando o seu vice Melo Araújo. Foi o que sobrou. Problema do Vardemar que não deixou o Ricardo Salles ser o candidato. Tanto é que em todas as entrevistas que pode, Pabllo Marçal diz eu só entrei quando eu percebi que tiraram o Ricardo Salles por sacanagem. Tiraram o Salles da disputa por sacanagem. E aí Marçal diz e eu percebi o seguinte o Nunes pode perder pro Boulos e eu vou entrar nessa disputa porque enquanto eu puder lutar eu vou lutar contra o comunismo vou lutar contra Boulos. Então essa confusão nasce dentro do próprio PL do Vardemar que não deixou o Ricardo Salles ser o candidato a prefeito de São Paulo. Esses ataques ao Pabllo Marçal são controversas surgem no momento estranho né surgem no momento em que o Datafolha aponta que Marçal passou o Ricardo Nunes passou o Ricardo Nunes o At? Pode ouvir numa leitura de quem conhece um pouco de política pesquisa pesquisa que eu não vi gente tem duas situações primeiro é cedo para uma onda quando a gente fala de onda é algo que contagia é algo que vai arrastando as pessoas é um pouco cedo para uma onda sim é um pouco cedo para uma onda a onda Pabllo Marçal entretanto se ele tiver musculatura disposição vigor possibilidade de levar essa onda até 6 de outubro ninguém segura Pabllo Marçal mas repito está um pouco cedo para a formação da onda mas ela pode ser grande o suficiente para ultrapassar 6 de outubro e Marçal eleito inclusive com a possibilidade se essa onda aumentar de ser eleito no primeiro turno como ele mesmo diz isso enterra enterra o projeto do PL do Vardemar em São Paulo com a derrota de Nunes e a possibilidade de Melo Araújo um gigante uma pessoa que merece meu respeito ocupar a vice-prefeitura em São Paulo quais eram os objetivos do PL ali teriam secretarias teriam espaços do governo de São Paulo o que aconteceria com o PL porque a partir de agora este ataque ao Pabllo Marçal para defender uma candidatura eles sabem Ricardo Nunes não tem nada a ver com Bolsonaro estou errado é simples a nossa audiência aqui ontem numa enquete deu 70% dos votos para o Marçal a nossa audiência é bolsonarista a nossa audiência é de direita a nossa audiência é conservadora e já entendeu Ricardo Nunes não tem nada a ver com Bolsonaro nada a ver e nós estamos politizados ao ponto de ter a liberdade de dizer eu vou continuar a passar a limpo 6 de setembro de 2018 mas Nunes não é o meu nome para São Paulo porque eu não vejo Bolsonaro em Nunes Nunes é um ricardista Nunes é um ricardista olha o que ele disse você acha que ele é mesmo Bolsonaro sendo assim eu tenho absoluta liberdade para dizer que sou Bolsonaro todos sabem disso e em São Paulo eu não sou Nunes e qual é o problema agora nós precisamos também olhar para 2026 é uma análise necessária 2026 nós temos pingou quer sair para o rádio então vamos sair para o rádio por gentileza pingou 2026 tem eleição para o Senado vamos imaginar vamos imaginar que eleição não dê certo para o Pablo Marçal numa suposição ele sai muito fortalecido muito fortalecido e sai como uma possibilidade de disputa para o Senado e uma eleição para o Senado em 2026 não sai nós temos Eduardo Bolsonaro já se colocando à disposição para a disputa do Senado viram concorrentes diretos e pode ser também que aí parta esses ataques a partir de agora já direto para Pablo Marçal então amigo é política agora seria muito importante que Carlos Bolsonaro entendesse que nós precisamos de novas lideranças no Brasil o pai dele Jair Messias Bolsonaro nos mostrou que criar novas lideranças abre a possibilidade de disseminar de pulverizar a direita no Brasil embora ainda ache que alguns trairão o presidente Bolsonaro nessa jornada né mas elegeu Tarcísio elegeu quantos senadores quantos senadores né alguns calados como Marcos Pontes Jorge Seife se calou cadê o Jorge Seife mas outros bons aí estão e vieram a partir dessa liderança nata do presidente Bolsonaro e da sua capacidade de criar outras e demais lideranças Brasil afora nós precisamos entender Pablo Marçal tem algumas coisas pra provar pra nós sim ele nunca exerceu um cargo público agora diante da possibilidade que tem de ser eleito em São Paulo ou de ficar com um recall né ou seja um bom resultado agora pra buscar um outro resultado em 2026 temos uma nova liderança acho que é melhor entender dessa forma e se aliar do que a gente com o fogo amigo ver a direita combatendo a direita Pablo Marçal de direita vejo que sim e por que esse fogo amigo agora por que esse confronto agora é mais fácil admitir que o PL do Vardemar errou quando tirou Salles da disputa é mais fácil me dizer que Nunes não tem cara de Bolsonaro Nunes não é Bolsonaro e aí a gente vai entender o seguinte tem sinceridade e não só política nesse jogo porque presidente Bolsonaro vai pra São Paulo abraçar Nunes e andar em São Paulo com o Nunes abraçado ele vai ter que fazer isso agora presidente Bolsonaro é muito autêntico será que ele vai se dispor a isso sabendo que o Nunes é o candidato do Vardemar e não o dele porque ou ele vai pra São Paulo e abraça Nunes e tenta virar esse jogo e elege um candidato do Vardemar porque é isso que está acontecendo ou o Nunes já foi pro saco amigo Nunes é péssimo em debate não se preparou para os debates não se preparou para as câmeras não se preparou para as entrevistas e vai ser engolido por Pablo Massal por onde passar essa é a real agora o que vai acontecer Bolsonaro irá para a campanha vai abraçar a campanha de fato do Nunes eu duvido eu duvido precisamos ter discernimento e entender o seguinte estamos com o Bolsonaro mas eu não consigo estar com o Nunes essa foi a opinião do Pitoli essa eleição em São Paulo está dando o que falar me digam aí nos comentários o que vocês acham e agora são dois times na direita time M e o time B bom até a próxima tchau 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 tchau